Olá galera beleza Luciano aqui e hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente eu tô aqui na tela do meu celular né aí já dá para notar e o que o pessoal pergunta muito duas coisinhas primeiro como é que é o acesso no celular como é que fica a cara do curso tá isso é fácil de mostrar mas tem o que mais tem de gente pelo menos teve essas esses últimos dez dias querendo saber é a respeito das receitas de preparação porque eu fiz um outro vídeo não lembro que dia foi dizendo que dentro dos cursos há receitas de preparação onde você não tem mais aquele a tal da tentativa e erro são receitas já testadas e comprovadas em diversos motores que nós fizemos tá então eu vou pegar para exemplificar o primeiro curso que foi lançado que foi do monte seu ford 302 tá certo na verdade 289 302 tem um 347 também no curso que é cursado 351 windsor enfim vários motores tá certo então eu vou mostrar primeiro a cara do curso vamos ver se eu consigo acertar aqui de primeira aqui ó a aba aqui aqui estão os módulos agora estou mostrando como é que fica o curso no celular tá então aqui estão os módulos presentes no curso monte seu ford 302 então você vê ali retirando o motor do carro ferramentas utilizadas desmontagem do motor serviços na retífica processo de pintura do motor a montagem do motor é nesse módulo aqui que você imprime ao final o certificado tá certo aí reinstalando o motor no carro engine breaking diversos downloads de ebooks que a gente tem e diversos downloads de planilhas técnicas também da linha ford e umas universais para usar em qualquer tipo de motor enfim para calcular cfm várias coisas turbo tal e aqui no módulo 11 antes do módulo de bônus você tem receitas de motores tá vendo então vamos abrir ele e tá aqui e já apareceu logo de cara de a receita de preparação do 302 cursado para 347 com blower e aí antes essa é muito forte vamos pegar mais simples aqui até 330hp e aqui ó receita de preparação para 302 que atinge até 330hp por você não mas porque até 330hp porque você pode ter quem faça uma preparação de cabeçote para você ou pode ser que não tenha certo se você não tiver não vai chegar nos 330 agora com a a preparação do cabeçote que a gente faz aqui ele já até chegou a passar dos 330 tá certo se for cabeçote de alumínio mais ainda que é a receita daquele hotzinho azul lá tá certo que a gente estava mexendo e para mostrar para vocês como que é a receita de preparação porque o que é mais difícil na receita é você saber o que você precisa importar para o seu motor da a cavalaria que você queira certo então a receita de preparação no curso ela foi feita assim ó tá vendo aqui ó kit de comando e tuchos crane esse linkzinho azul você clicando nele você vai direto por exemplo aqui para summit racing você vai compra você tem o link para comprar esse kit de comando tá daqui a pouco eu clico em um aí trava de válvula porque você vai usar mola mais forte as molas que você tem que usar no cabeçote independente de ser preparado ou não tá certo pratos das molas aí válvula de escape válvula de admissão elas são iaço né bomba de óleo raio volume tá vendo várias coisas a bomba d'água o carburador que a gente usa na preparação a corrente engrenagem de distribuição as buchas de comando o jogo de juntas ideal tá vendo bronzina de biela jogo de selo bronzinas de mancal ou seja aqui anéis ó você tem tudo tudo que você precisa pra poder fazer essa receita do motor certo aqui no final você tem um pdf de um dinamômetro de uma receita dessa que foi o motor que foi para o berland e aqui é onde você tira dúvidas tal tá vendo dúvidas aqui tá vendo uma questão a respeito do cabeçote enfim é assim que são as receitas de preparação dentro do curso online e a tela do curso é assim agora vou clicar nesse link aqui do pistão para vocês verem abrir o site da summit race cliquei ele abre vamos ver quanto é que tá esse jogo de pistão hoje hoje o jogo de pistão vamos lá cadê o preço aqui estão as fotos carregando ainda tá aqui apareceu agora 112 dólares e 99 centavos tá vendo em vermelhinho ali então quer dizer se você tem um se você tem por exemplo curso de importações de peça os links estão aqui aí você pode importando tudo isso aos poucos certo e quando tiver tudo você utiliza o método ensinado no curso monta seu motor ford com ou sem preparação no cabeçote se a preparação no cabeçote se não for feita você sabe que vai ser um motorzinho de 300 hp beleza então então é assim que funciona aqui tá o site que carregou da summit e aqui tá o curso online vou voltar lá nos módulos módulos o funcionamento dele tá vendo e vamos clicar aqui no ferramentas utilizadas você vê que é tudo bem simples de manusear e é lógico no computador é até mais fácil mas às vezes como a gente às vezes está montando motor na garagem da nossa casa uma exposição você tendo um tablet um celular fica mais fácil de seguir tá vendo é isso aí ó simples né então eu espero que eu tenha conseguido mostrar pra você as duas dúvidas as duas questões que o pessoal tem feito que é como que é o acesso no celular e como que é passado essas receitas de preparação beleza então é isso aí vamos aqui clicar no processo de pintura do motor por último aqui fala que cor que é tá vendo deixa eu dar um play num num videozinho aqui bem curtinho ver se ele carrega se a internet tá boa tá vendo começando a dar tinta azul bom galera é isso aí é assim que é feito o curso no celular olha essa tampa como ficou bonita a gente ajuda a fazer esse truque aí é assim que é passado as receitas de preparação pra vocês beleza vou ficar por aqui valeu galera obrigado até mais tchau